... hoje na esquerda, lá na área, toque de cabeça do Diego Souza, chegou batendo o Campas, jogou sobre o gol, finalização do Grêmio e olha só o trabalho do Diego Souza de cabeça e o Campas... O Grêmio tira de lá o Thiago Santos, Alisson de primeira para o Diego Souza, olha só o Douglas Costa botou na frente e puxa o Grêmio, o Marlon encosta na marcação, Douglas Costa para bater para o gol, joga em cima do Walter... E vem Cuiabá, Gêneson domina, olhou para a área, cruzou de primeira, gol... O do Cuiabá, Max, Max, camisa número 11... O Gêneson olhou, tocou consciente para o Max que pega de primeira e manda para o fundo do gol... Faz a abertura, o Lucas Silva, Wanderson de primeira acelerou nesse passe, a bola com o Douglas Costa, levou para dentro da área, o Douglas ganhou, tocou para trás... Vem o chute de primeira do Alisson, a bola vai sobre o gol do Walter... O Diego Souza, para o Alisson chegar batendo, a chegada foi boa do Grêmio agora, a PBC... Ajeita, toca atrás, Ferreira domina... Dá um tapa na bola aqui, bolão do Ferreira para o Rafinha, tocou para o meio-vindezinho... Gol... O do Grêmio, o Alisson... Num bolão do Ferreira aqui, passe para o Rafinha que tocou para trás... O Alisson chega batendo... A bola toca no chão, parece até resvalar ali na marcação e vai morrendo no fundo do gol... Alisson... Vem escanteio o Cuiabá... Vai pintar a bola na área... Lá vem o levantamento do Gava, na primeira trave o desvio... Gol... O do Cuiabá... Marlon o zagueiro... Na cobrança do escanteio... Marlon dizia... O Breno chega a tocar na bola, mas ela já ia entrando... Daqui a pouquinho tem a informação do Matheus Trindade... O Grêmio tenta apertar em busca do empate outra vez... Sentiu ali o Ferreira, a bola ficou com o Jean-Pierre... Que tocou para o Rafinha, levantou... Alisson... Gol... O do Grêmio... De novo Alisson... Aposta do Felipão... Não sai do time... Tchau, tchau!